Deixa eu cumprimentar aqui a turma que tá na fanpage da TV Leste no Facebook Marlene Timo, parabéns pelo seu trabalho de zela aqui José Gomes, Light Timóteo, alô José José Pereira, Belo Horizonte Sandra Souza, parabéns, você nota mil Não, mil não, um mil, mil É, dez milhões parece aqui lá, Moneira Mandou tantão de zela A Sandra Souza tá lá nos Estados Unidos Falou o nome do lugar lá, é, é, eu vou lembrar, lembro Marta Goulart, parabéns Nico Lúcia Joana, parabéns Nico também Meu amigo Gerson Barbosa Também felicitando pelos sete anos aqui na Ancoragem Tamo junto Gerson, abraçando a Maria Clara E o João Miguel, netos do Gerson aqui Quem é, ah, eu falei aqui da Sandra Deixa eu só copiar aqui Ela, ela falou o nome da cidade aqui Ela está em New Orleans New Orleans Já foi lá bebendo? Hã? New Orleans, nos Estados Unidos Ela tá lá É, eu tô cumprimentando aqui o povo que É muita gente, meu diretor, que me mandou aqui As felicitações, muito obrigado, viu gente É, pelo carinho, né, são São sete anos, como eu disse aqui Sete anos na Ancoragem aqui na TV Leste, né Cheguei em 10 de outubro de 2016 Fui muito ajudado, ajudado por todos da equipe aqui Mais cedo eu falava isso com o Tomás, né Roberto Tomás me ajudou muito no começo aqui Bem, eu tava na direção aí Depois o Jairão trabalhou comigo, Fabrício Gusmão também Aprendi com todos da área técnica aqui Com os repórteres cinematográficos, com os diretores que por aqui passaram Alguns a gente teve o privilégio de se tornar até amigo, né Então assim, é agradecer toda a equipe Obrigado pela equipe Sete anos não é brincadeira não Mas Papai do Céu continue nos abençoando E nos dando serenidade Pra prosseguir ancorando Lembrando que não basta só ser alguém de destaque na televisão, né A gente precisa ser alguém que tenha caráter E que revele o senso do cidadão Melhor é ser cidadão, né É só ocupação Isso aqui é só ocupação Assim como pedreiro, pintor e outras coisas mais Precisa ser um bom cidadão E torcer pra que a nossa cidade seja cada vez melhor E a nossa região